Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Mark e galera bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 aqui jogando com a Etiópia Somos numa grande guerra contra a Iêmen nesse momento Nós já fizemos o swap aqui da nossa religião e estamos com o objetivo de conquistar esta província, esta província, esta província Para nos tornarmos Israel, certo galera? Let's go, né? Vamos continuar nossa campanha aqui Nesse momento aqui nós estamos ganhando a nossa grande guerra contra a Iêmen E eu estava pensando aqui galera, existem duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade seria tornar a Iêmen de fato nosso vassalo Não é uma ideia ruim, a Iêmen tem ótimas ideias e além do mais, a Iêmen também tem clãs em toda essa região, tá vendo? Então seria muito deve aqui que nós ganharemos Contudo galera, transformar a Iêmen em nosso vassalo, a Iêmen já nos odeia E ele sendo nosso vassalo, além de estar da religião errada, vai ser muito difícil controlar o libertadizar dele Porque ele é um cara que nós forçamos vassalização, ele é um cara que tem uma quantidade de dev que não é descartável Que não é desconsiderável, né? Você tem que considerar essa quantidade de dev que eles têm E além do mais galera, é da religião errada, né? Que seria uma porcaria Enfim, né? É bom, é bom, mas pode ser melhor Então o que que acontece galera? Aqui nós poderíamos liberar os racides, tá vendo? E eu tava dando uma olhada, as ideias dos racides são insanamente fortes galera Esses caras aqui tem um potencial enorme, tá? Pra virar uma marcha, por exemplo Vai ser um ótimo vassalo aqui pra ter exército e me dar suporte Talvez seja até um vassalo que eu mantenha a jogatina inteira E melhor ainda, eles pegam ideias religiosas, ou seja, eles podem me ajudar a converter as coisas Então, na verdade, nosso tratado de paz aqui vai ter tudo a ver com liberar os racides, né? Dito tudo isso, vamos liberar eles aqui, nosso tratado de paz vai ser esse aqui Vou pegar esses territórios, né? Vamos pegar a grande parte aqui de Yemen Não tem problema nenhum Eu também vou aproveitar e fazer humilhante, tá? Pra subir ainda mais nosso Power Projection Dado que nós não estamos com o bônus de Power Projection aqui, tá galera? Então tem... Uff, pode ser Precisa de libertar, é certo Então é isso aqui é o nosso tratado de paz Nós tiramos todos os navios aqui de Yemen Também não faria sentido transformar ele no nosso vassalo Já que nós já destruímos todos os navios dele Isso aqui vai me custar bem caro That's it Ok, mandei, mandei, mandei Perfeito Então aqui nós vamos liberar os racides, tá bom? Tá vendo, galera? Esses dois lugares aqui eu tinha pensado Será que eu poderia entregar pra eles? Cara, eu poderia, na verdade, né? Não há uma ideia Principalmente esse lugar aqui Entregando esses dois lugares para os racides Isso aqui libera, por exemplo Com que eles ganhem territórios nessa região, né? Contudo, como são territórios aqui que estão fazendo parte com o mar, né? Eu meio que quero pra mim Eu vou manter esses territórios aqui pra mim, certo? Vou gastar aqueles pontinhos ali sim Inclusive, deixa eu aumentar esse negócio aqui Essa autonomia Eu realmente não quero ficar lidando com rebeliões infinitas aqui, né? Rebeliões universais Então o que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte Nós já vamos liberar esse cara Provavelmente eu vou dar Enforce Religion nele Eventualmente eu vou dar Enforce Religion nele Ele vai vir como Shia Que não é o ideal, né? Na verdade, Shia é uma religião extremamente forte Militarmente falando Que dá moral of arms e tal Inclusive, deixa eu ver qual ideia que ele veio Ele veio com ideias religiosas, assim Maravilhoso É exatamente o que eu preciso, né? O problema é que eu vou precisar fazer Enforce Religion, né? Pra ele aumentar o libertasar dele em 100, né? É uma porcaria Mas tá bom, né? Devagarzinho aqui a gente vai Enquanto eu não vou fazer isso não Aí nós vamos dar uma segurada aqui Então beleza Que lá é o nosso novo Mais novo vassalo, né? Tranquilo Esse exército tá aqui em cima Eu preciso recuar ele Eu vou vir pra cá Vocês também venham pra cá Eu preciso transformar minha capital pra cá, né? Transportar ela pra cá Na verdade Tem um pouquinho de unrest Lidar com esse unrest Deixa eu ver se eu consigo Cafa Como é que tá? 70%, ok 70%, tá tranquilo Vamos lidar com isso aqui rapidinho Outra coisa que é bem importante pra gente fazer É colocar esse cara aqui de multiple Realmente importante A escala de multiple Você não Você é de multiple Você vai proteger comércio Em Aden E nós vamos começar a coletar aqui de Aden também Simplesmente porque sim Tal o engano era pra ter Alguns navios aqui sendo feitos Estão sendo feitos Posso pegar a tecla administrativa Por enquanto eu não vou pegar Legal Gosto desse vassalo, tá? Esse vassalo aqui ele vai Começar a jogatina perdendo dinheiro Que é insano pra mim Divertrain aqui Vai me permitir Inclusive eu deveria estar melhorando Em relação com ele Real marriage Rapidinho Vamos ter grandes problemas, ok Primeira coisa é real marriage Depois é improve relations Vamos muito melhorar a relação com isso Tá fazendo spy network em Yemen Não preciso mais disso Talvez eu precise voltar Nossa spy network pra você E esse cara aqui Galera ele é aliado Dos mamilux, tá vendo? Então declarar guerra nele Diretamente não é uma coisa assim Exatamente simples Eu preciso começar a justificar Guerra nesse cara aqui Será que eu já tô melhorando a relação? Tudo eu ainda não quero Quero anexar esse cara aqui Ainda não Galera O cara ali ainda Adiciona pra mim Vamos melhorar a relação com você Perfeito Puxa Ia de mais exército aqui Salvo engano Eu vou levantar 10k de 8k de cafa, ok? Deixa eu olhar uma coisa Eu vou aumentar esse liberty design E daí Cafa Seportis Se provou que vai aparecer Vai aparecer 11 regimentos 100% strong Da vida 6.7 Eu preciso colocar minha capital aqui E nós estamos convertendo Gambella Exatamente essa província Sem problema Terminar isso aqui Tudo isso aqui Isso aqui é cafa Seria maravilhoso Essa província aqui Definitivamente é a melhor Certo? Certo A província aqui é um importante centro de comércio Mas não é a ideal Porque ela fabrica grãos Na província aqui nós temos ouro Então Definitivamente ouro é melhor do que grãos Tá fazendo grana, galera Positivo Tô feliz com isso Vamos repagar nosso empréstimo Então Vocês não atravessaram Não sei exatamente porquê Seria maravilhoso Se eu atravessar Está em 6.1 E não vai melhorar Certo? Maravilhoso Isso aqui fosse automático Mas aparentemente não vai O que que acontece, galera? Esse cara aqui É aliado desse cara aqui também Nós precisamos declarar guerra Você tinha uma aliança também Que me interessava Era de Najran É exatamente essa aliança aqui Porque você tem clãs Continua tendo clãs em Yemen Continua tendo clãs aqui em Esse cara Nós temos que nos tirar proveito Desses clãs aí, tá? Eu quero fazer esses reconquertos aqui Mas definitivamente não contra os mamelucos, né? Não ainda Contra os mamelucos não dá, galera O pai projeto tá muito bem, obrigado Tô fazendo muitos pontos militares aqui O que me deixa bem feliz Inclusive provavelmente isso aqui É uma ideia militar Ah, a gente pode pegar essa ideia aqui Eu preciso muito dar spawn Na nossa instituição 90% Eu vim aqui pra cá Nós vamos provocar esses caras Provoca Beleza Batalhazinha aqui contra esses caras Tranquilo, ok? Fechou Fixo de consolidente pra você Vim pra cá Fixo de consolidente pra você Legal E agora, galera Nós podemos passar Nossa capital pra cá Passar nossa capital pra cá Pronto, ok? O capital agora é aqui O que que acontece? Agora Eu tenho que converter isso aqui tudo ainda Eu vou tirar o local missionário Basicamente, galera Porque nós precisamos Encorajar desenvolvimento Aqui E agora nós vamos gastar alguns pontos Vai ser bem caro pegar isso aqui Mas Com você primeiro Um Dois Nós estamos pegando renascença aqui Preciso de mais pontos Os outros pontos, né? Tem muito ponto administrativo ali Que foi o que nós economizamos Companhias livres aqui Legal, legal, legal Eu posso clicar aqui pra pegar Terra Posso Contudo, esses caras aqui não estão prontos, né? Eu preciso Por enquanto não dá pra fazer nada Seria lindo Clicar em low crawland Naive to edition É daí Tá bom Cog Cara, cog É um negócio que não vale a pena manter assim Não vale a pena manter de multiple Eventualmente nós vamos gastar sailor Não vale a pena Ah, esse cara aqui seria interessante ter você Não vai fazer diferença normalmente Cara O cara ali que nós enrolamos É horrível Pena aí Nós ainda não temos o necessário Aqui a quantidade de spy network necessária Pra declarar a guerra nesse cara Ok Cobriu o Mediterrâneo Cal Cadê? É isso Perdeu um monte de dinheiro Ganhar 20 prestígio Contra Air Clan Increase Ok E vocês vão ganhar lealdade Mas é muito dinheiro, né? Não rola Diminui um pouquinho Eu perco dinheiro Perde lealdade Cara, eu não gostaria de perder tanto dinheiro assim Mas tá bom Porque isso aqui vai me ajudar, galera A justamente comprar aqui, né? A lealdade que nós precisamos Justamente pra clicar aqui em Syslanta Tem efeitos ali negativos agora Esse cara aqui tá pronto Eu não descobri mais algumas coisas ali Tranquilo Você já está em débitos? Não Cara, esse cara tem muito dinheiro Sendo que eu coloquei ele em cima de um forte, certo? E eu não deletei o forte, certo? Exato O ponto dele não vai levantar exércitos tão cedo Tem que declarar a guerra aqui Cara, eu tô olhando aqui Tem alguns territórios Que nós podemos lutar por eles aqui Fazer esse exército pra cá E... Eu acho que você, né? Fazer esse exército pra cá Ah... Aqui são lugares Esse aqui é meu rei, né? Deixa eu trocar pra ele não morrer tão cedo Inclusive, quantos anos tem meu rei já? 50 anos Oh, God, ele vai morrer Ah, ele vai acabar morrendo E nós perdemos o cara do Moral of Arms Tá bom Explica... Uou! Sete do Katz Uau! Douraria ter o cara do Moral of Arms Mas não é o que nós temos agora Menpower, talvez Pra recuperar mais rápido Vamos contratar esse cara aqui Vamos contratar esse de Inflation Reduction E... Por enquanto é isso, né? A gente tá fazendo muito dinheiro Uau! Não vou reclamar, não Tá bom Mais um lugar convertido com sucesso Certo? Beleza Vou continuar convertendo essa área aqui Porque faz sentido Vamos... Com você, talvez? 8.1 Quanto que eu tenho aqui de poder de conversão? 2.8 Vamos aqui primeiro Converte mais um ali Esses caras se posicionarem E daí nós vamos combater Tem um Clans aqui Talvez até pegar um pouco de território Não seja uma má ideia Isso aqui também vai fazer Vai obrigar meus vassalos a fazerem exércitos Não é uma ideia pra gente Let's go! Vamos declarar aqui Chamamento de Body Vamos colocar um objetivo aqui Como sendo essa província Que eu não posso declarar O único lugar que eu posso... Na verdade eu posso criar Clans aqui Em qualquer lugar, né? Vamos aqui primeiro Aqui tem bem mais desenvolvimento O lugar aqui ele dá tanto Manpower quanto aqui Ah, porque é dois desenvolvimentos basicamente, né? Legal! Ah... Vamos lá Vamos declarar essa guerra aqui primeiro Depois a gente lida com aquilo ali Pra isso eu quero... Com esse cara aqui De vacazinho Rapidinho Chamaremos ele Claro a guerra Nosso objetivo é pegar isso aqui Chama esse cara aqui Let's go! Eu não sei exatamente onde aquele cara se encontra Mas a gente vai tentar achar ele aqui Cara, deixa eu fazer um time lapsezinho aqui Nessa guerra rapidinho Eu já volto Música Ok galera, voltei A guerrinha aqui foi tranquila Basicamente para ganhar Dinheiros Poderia pegar isso aqui? Poderia, vamos ver aqui De repente vale a pena Pegar alguns territórios Talvez assim Ninguém se importa Parece interessante, isso aqui são clãs que eu tenho Basicamente aqui eu vou gastar 26 pontos Diplomáticos apenas Deixa eu pegar esses caras Vamos posicioná-los na nossa próxima guerra Deixa aqueles caras ali pra lá Deixa eu chamar esse cara aqui de volta Vamos fazer esse tratado aqui rapidinho Isso aqui tá mais do que ok pra mim Talvez fui um pouquinho greedy demais aqui Talvez Bele greedy demais aqui Mas tá ok Bom For all Nós vamos gastar 219 pontos Todos esses pontos Tranquilo Não estamos em rush aqui de pontos administrativos Então tá tranquilo Aqui em CAFA nós temos que continuar comprando aqui Nossa instituição Ainda falta bastante Trabalhando ali Nós estamos colocando todos os nossos pontos Nessa parte agora Lembrando que nós estamos começando a ficar atrás Não atrás né A gente ainda tá à frente da conta Meu tratado de passos que você ainda demora Eu tenho isso aqui pra fazer até 72 Perder dinheiro Perder prestígio Eles vão ganhar lealdade Perder influência Eu não gosto nem um dos olhos na real Mas tanto faz Eu poderia contratar aqui o cara do Moral of Arms Contratar ele Ele é bem mais caro Tá Não vou contratar não Deixa assim Um pouquinho preocupado galera Com a nossa Isso aqui Deixa eu diminuir um pouquinho Inflação Inflação tá subindo muito né Bem preocupado com isso aqui Inflação vai ser um problema pra gente No jogo inteiro Tudo porque eu decidi Desenvolver essa província aqui Deixa eu olhar uma coisa Como que tá nosso force limit Podemos levantar exércitos Quanto exércitos eu poderia levantar aqui Mais 5 Gastando 25 pontos Exatamente o que eu preciso Tá bom Vamos levantar Fazendo isso pra cá Exércitos que é bem interessante Isso aí Let's go Gastei alguns pontos ali Mas whatever Além disso Vamos vir aqui Desenvolver Ainda não dá 71 pontos Oh God Muitos pontos Quase lá hein Mais um pouquinho Mais um pouquinho A gente vai conseguir Deixa eu consolidar Isso aqui Tranquilo Pra não torrar Todo nosso manpower Eu poderia criar Coisa aqui Na verdade poderia 72 pontos Pra transformar Tudo em cor Vamos fazer isso Traz aqui Tecnologicamente falando É a vida Tudo porque nós estamos Comprando nossa instituição Aqui tá vendo galera Renascença vai demorar Tipo Insanamente Pra chegar aqui E começar a espalhar De uma vez por todas E aposto que os racistas Começaram a ficar bem negativos Agora Não tanto quanto eu gostaria Não vou conseguir declarar Guerra nesse cara Mas nesse cara aqui Eu vou conseguir Aí Aden vai vir Mogodshu vai vir E esse cara aqui Também vai vir Então seria interessante Declarar uma guerra Antes Por exemplo em Beja Tem que tratar de paz Comigo Dongo Dongo Eu consigo trazer você De jeito nenhum Ok galera Dessa vez eu vou ter Que declarar guerra No meu aliado Não tem províncias Exatamente que me interessam Mas eventualmente Nós vamos ter que Declarar guerra neles Uma coisa que me chama Atenção É que É bom Não Tem um pouquinho De expansão agressiva Assim Estranho Vai ficando verde Agora Cara vermelha Antigamente A Aden Ah é Eu vou precisar Lidar com a Aden Mas esses caras Que provavelmente Conseguem correr Vem até aqui Para esses exércitos Que isso É Mais Dá autonomia Pronto Aqui tem alguma coisa Que eu possa fazer Nesse momento Desenvolver ali Vai demorar um pouquinho Vamos declarar essa guerra Aqui Poderia chamar Mariham Poderia Vou chamar Não Não vou não Os dois lugares Que me interessam Acho que esse aqui Interessa um pouco mais Ok Vamos declarar a guerra Agora Vamos colocar o objetivo Como Berbera Tem Mogadishu Cara aqui embaixo E esse cara Aqui vai vir A vida Tá bom A Aden Nós já esperamos Isso aqui São montanhas Não é o lugar ideal Para se declarar guerra Deixa eu colocar Todos os meus Amiguinhos aqui Como Seagmode Você pode Vir direto para cá Espero que eu Não vou ganhar acesso Você me daria acesso Militar Eu estou em guerra Thank you Teve a batalha aqui Não é a batalha ideal É o suficiente Para a gente Fazer stack wipe Oh no Meu navio Esqueci dele Mandei uma Ficou-lhe-dentes Para cá O outro cara Venha para cá Vou fazer um Aqui tem Mogadishu Isso aqui não vai dar certo Vamos tirar a Mogadishu Da guerra As aqui estão ok Vamos fazer essa guerra Aqui rapidinho Fuck's sake Por essa eu não esperava Galera Vou fazer um multiple Oh God Por essa eu não esperava Eu já esperava Ter tirado a Aden Aqui rapidinho Da guerra Fui ruim Eu mandei muito mal De exército Ali de bobagem Tudo bem A vida Total desatenção Aqui Que pena Mandei muito mal Vou reparar Meus barcos Ali Eventualmente Eles serão reparados Devidamente Vou pegar esse cara Aqui com dois de seis De novo Esses caras para cá Nossa Você está indo Em um lugar Muito errado Hein Já ouviram falar Do famoso Stackwipe Olha o que vai acontecer Assim aqui É aquele Famoso Stackwipe Não queria perder Esse exército Aqui não Pô Investi muito dinheiro Neles Oh God Não 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 Role Números Altos Ah That's not Good Cara Eu consegui De novo Fazer isso Tá zoando Boa Fato Ok Vou parar de desatenção Deixa eu tirar esses caras da guerra de uma vez por todas Você venha pra cá Você venha pra cá Essas aqui estão ok Mandei muito mal Como é que estão esses navios? Ainda reestabelecendo Passei muito menos power aqui Muito, muito, muito menos power Vou pegar esses caras Não, não, não para com isso Estou zoando Deixa eu quieto Quero levantar aqueles exércitos ali de novo Está caro Esse cara vai acabar tomando minha capital Não sei que eu consiga tirar ele aqui primeiro Você realmente me quer, né? Olha isso Ela realmente me quer Acabou de ficar ruim de novo Good God Tá, esse cara aqui nós já podemos tirar da guerra Vamos tirar ele rapidinho Antes que ele termine essa seed aqui Que seria bem ruim Todas essas coisas Talvez em rivalry Terminar sua aliança ali E eu acho que pra mim está ok Tchau Na verdade vocês deveriam vir fazer plans aqui Faça isso aqui que eventualmente a gente ganha essa guerra Isso aqui me complicou Não vai conseguir Bom, ele vai tentar dar Reforço, mas não vai adiantar nada Tranquilo Eu gastei muito menos power À toa Provavelmente não gostei disso Tudo bem Estou zoando Espera aí A seeds, pega isso aqui por favor Pega aqui Aqui Eu preciso que você pegue um lugar Acabado O lugar de chute já foi Tem só clãs inúteis aqui Eu não quero nada deles por enquanto Negrana Corporations Endrivery Endrivery Pra mim está ótimo, certo? Então vai dar pra fazer dois endrivery Então simplesmente disfar Ah, nem preciso fazer sua aliança Tá bom Só isso aqui está ótimo Tchau Agora o que eu vou fazer Eu vou ler em cima de novo E voltar pra cá Isso aqui já é o suficiente Pra garantir a minha vitória Aqui Mais um tico em sal O cara está correndo e gritando ali Ai meu Deus Então para isso aqui Vem vim pra cá Vou bloquear aqui A chance desse cara reagir Ah, meu medo Power Aden é o seguinte Eu só quero que você Tira sua aliança com os mamelucos Basicamente é isso que eu quero Tchau Toda coisa que eu quero de você Pegar esses navios aqui Ah, eu vou destruir todos os seus navios agora Pode ficar tranquilo Que esses navios aí são meus Esses navios aí são meus Tranquilamente Cara aqui Um líder Vai vir aqui Eu vou combater Trovar a movimentação Cara Tá bloqueando ali Então tá tranquilo O que que rolou? Beija Dando zoeira A gente vai estar Ah, consegui zerar Meu manpower de novo Fala sério É a vida, galera É a vida Cafa Eu acho que a gente já pode Vamos lá Boa Mais um Tá Queria gastar militar aqui Fala sério Faltou um ponto Renascença presente Isso aqui nós vamos trocar agora Para Advancement Effort Legal Ah, outra coisa É como que tá a nossa conversão Tá indo Evitar esse combate aqui De atoa Mas tudo bem Agora esse combate que eu queria forçar Aquele combate ali tudo bem É uma batalha que eu queria forçar Quero capturar navios aqui Não capturei nada Vamos pra cá Guerra terrível aqui Pra você travar Mas tá bom Vou pegar isso aqui Grana Ainda tem uma colisãozinha aqui Eu poderia pegar tudo Mas eu não acho que vale a pena Isso aqui mesmo Tá tranquilo Evitar a colisão aqui Vou encerrar no próximo episódio Eu trago uma resposta Mais que pra vocês Comigo Um abraço lá E até mais E até mais